Tudo continua igual. Na própria recepção do hospital tem lixo espalhado para todo lado. Copos, papel, restos de comida. Uma realidade muito distante do que se deve ter em um hospital referência no atendimento de crianças. Está muito sujo, muito sujo, fedido lá dentro, molhado. Está vomito seco lá para todo lado. Não está, como se diz, a situação não está boa. O motivo de tanta sujeira seria a falta de pagamento dos funcionários que cuidam da limpeza do hospital. A empresa, responsável pelo setor, é terceirizada. A firma não está pagando, aí eles estão fazendo greve para eles pagarem. Vídeos feitos por pacientes mostram a situação deplorável que está o interior do hospital. Lixo de todo tipo espalhado no chão, até sangue seco se encontra no lugar. Banheiro e corredores sujos, lixeiras lotadas. Olha a situação dos banheiros. O banheiro está fazendo nojo. Olha só, essa aqui é a lixeira que está dentro do quarto onde estão as crianças. Aí, ó. Papel de sangue no chão. Trabalhando e limpando o hospital, você não viu ninguém? Ninguém. Até agora, não. Pede isso, pede licença. Você entra lá e olha os banheiros, a situação, os quartos, o jeito que estão os pacientes lá. Tem muito disso. Em nota, o Hospital Materno Infantil disse que não houve a suspensão do serviço de limpeza, apenas uma diminuição no número de funcionários. Disse ainda que lugares mais externos, como os corredores, é que estão sujos e a limpeza está sendo feita conforme haja necessidade. Lugares mais internos, como UTIs e centros cirúrgicos, estão limpos. Isso foi o que eles garantiram. Pessoas que fazem tratamento no lugar contestaram. Até na porta do centro cirúrgico, teria muita sujeira espalhada. Estava aguardando o médico sair de lá, porque eu precisava falar com ele. E aí eu fiquei aguardando ele na porta do centro cirúrgico e ainda estava sujo também. Na porta ainda estava sujo. E as mães ficam contrariadas, os pais, até o funcionário também fica reclamando, porque está difícil até de trabalhar lá. Igual eles falam, lá está difícil, porque como é que vai dar um remédio para melhorar? O próprio ambiente está sujo. O próprio ambiente está sujo.